Fala gurizada, tranquilo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente vai fazer a primeira manutenção assim, depois de várias coisas feitas, está ali desmontado Mas depois de várias coisas feitas, a gente adiantou bastante coisas na moto, que a gente já levantou ela um pouquinho Mas a gente precisa fazer uma coisa aqui muito importante que eu quero fazer Que é o que? Eu quero fazer essa revisão aqui, eu quero fazer a revisão do freio E o que eu vou fazer? A gente vai estar trocando pastilhas de freio hoje, a gente vai tentar fazer Como não usa a moto como principalmente transporte, se der algum problema, a gente leva alguém para fazer Mas, eu vou te mostrar, a gente vai fazer a troca da pastilha de freio e a gente vai trocar esse fluido de freio também Aqui da nossa moto O princípio, por que eu estou trazendo esses conteúdos para você? Porque esse princípio aqui vai ser praticamente o mesmo aí para o princípio, não o modo de troca É o mesmo aí do princípio do nosso Golbola, que está ali no cantinho ali O princípio é praticamente o mesmo para fazer a sangria e tal Então a gente vai tentar fazer isso aqui junto Eu vou estar utilizando, a gente tem que fazer o freio traseiro também Mas eu vou estar utilizando aqui o fluido do freio do lote 4, Varga E eu vou estar utilizando também, cadê? Deixa eu pegar aqui, aqui ó Pastilhas de freio Cobreca, primeira linha, que aquela ali eu estou sentindo o freio muito ruim Então o primeiro ponto que a gente vai ter que fazer É o que? A gente tem bastante coisa fazendo aqui A gente vai ter que tirar, porque isso aqui é uma proteção, ó A gente vai tirar isso aqui e tem acesso com a chave Allen Esse princípio aí dá para você usar para praticamente todas as motos com freio disco Então a gente vai tirar primeiro isso aqui, ó Não sei porque tem gente que aperta isso aqui, meu guri Desse jeito, isso aqui não precisa apertar Desse jeito, tem só uma proteção Olha Tem que fazer um esquema aqui para tirar isso aqui Vou tirar isso aqui e a gente já volta Porque isso aqui não é o pino que segura a pastilha O pino que segura a pastilha está lá dentro Isso aqui está assim, imagina o pino Deixa eu tirar isso aqui Olha aqui o tanto que eu tive que bater, meu guri Para soltar Se isso aqui estava assim Eu fico imaginando agora a parte Allen A gente vai usar uma Allen 5mm Não solta aqui ainda Por conta Principalmente isso aqui, ó Vamos ver Aqui ainda não está sangrado Isso daqui não precisa sangrar Você só afrouxa Aí você vem com a chave 12 Aqui, ó É um negócio que precisa sangrar também Tirar sangue, não Aí, ó Aqui é bem simples de fazer, ó Aqui ela, eu não sei que marca de pinça que ela está Desculpa, de pastilha Uma sozinha Mas eu não gostei muito não Ó Você dá uma pressionada aqui, qualquer coisa, ó Ó O disco Ele encolheu um pouco A parte Do disco Do pistãozinho, ó Pra você conseguir tirar O que eu vou fazer Quando está assim Eu vou aliviar a tampa aqui em cima Aliviar na tampa É O fluido sobe um pouco Consegui tirar Fui pressionando Não está nas piores condições Mas Ó Agora a gente Tira aqui, ó Fui pressionando A pinça contra o disco Pra ir subir no fluido Eu coloquei um paninho ali em cima Tudo bem que a pintura já está ruim Mas eu coloquei um Um paninho ali em cima Pra estar evitando Pra estar evitando Eu vou te mostrar o fluido de freio lá Como é que está Que o negócio está Bem feio mesmo Deixar Nunca foi trocado Aí a gente vai fazer isso aqui, ó Você deve estar vendo aqui, ó Cachavinha 5 A gente vai terminar de tirar os pinos Pra pinças Pra Pastilhas saírem Isso aqui é quase o mesmo princípio Pra gente fazer no carro Ó Já caiu uma Deixa eu mostrar ali como é que ela está Não tem erro, ó Sempre aquela que tem a argolinha Vai aqui, ó Ali atrás Já dá pra Nós puxarmos Pra gente pegar o pino aqui, ó E alavancar ele Ó E ó Puxar o pino E Vim Puxar o pino, ó A outra pastilha já saiu Já está Mais ou menos Deixa eu te mostrar aqui A diferença é pra nova É, tá bem gasto Se você ver, ó Quem chama normal E uma simples Perto da nova Olha aqui Essa daqui, ó Não sei se você consegue ver É a antiga E olha a nova Aqui do lado, ó Ó Tem bastante diferença Já na No disco A nova E a velha Então está bem gasto Já também A qualidade Parece uma Tão daquela Não sei que marca Que é isso aqui É uma pastilha Sem marca A gente está usando Cobreca Primeira linha O que que eu recomendo Fazer aqui A gente precisa Empurrar esse pistãozinho Então vou pegar Esse paninho aqui, ó Faz uma limpeza Aqui Pra quê? Pra não ir sujeira Lá Pra dentro Do reparo Aqui, ó Tirar isso aqui Ó Pra não ir sujeira Lá pra dentro do reparo Porque Se for sujeira Lá pra dentro do reparo Meu guri Tipo Pode com o tempo Ele fazer Tipo Ó Esse aqui, ó Ele ainda foi Feito uma gambiarra, ó Ó Esse freio aqui Foi feito uma gambiarra Esse aqui, ó Foi esmerilhado Daqui foi esmerilhado Ó Como é que a gente Pega a gambiarra Vou ter que comprar Outra pinça depois Ou vê se eu acho O êmbolo, ó Esse aqui foi cortado, ó Esmerilhado Esse aqui não é assim Não é desse jeito Então já vi Que aqui, meu guri Não vai ficar Tão bom, não Aqui é um negócio Que não vai ficar bom Vou empurrar aqui O máximo que der Mas Pode ter certeza Que aqui foi feito Uma gambiarra Guri, freio Complicado fazer gambiarra Aqui eu empurrei Eu tenho que tomar cuidado Mas aqui eu vou ter que trocar Esse êmbolo aqui, ó Eu vou ter que trocar Empurrei aqui Vamos ver se vai encaixar As pastilhas Por conta Se vai dar distância Por conta Dessa gambiarra Que fizeram aqui, meu guri X, você viu Mota é ruim Por causa disso Às vezes você pega Uma gambiarra Meu guri Lascada Vou colocar de volta Isso aqui Por isso que eu nem tô Me preocupando Tanto Com a parte de limpeza Ali Que certo era limpar melhor Mas Por conta do Vou ter que trocar Esse reparo ali Com o êmbolo Então Vamos ver É só encaixar aqui Não tem como errar É só encaixar Deixa eu já passar um pino aqui Só pra travar Ó Aí se a gente Coloca o pino Coloca o pino A gente vem com o outro pino Coloca também Ó Vamos ver agora Se vai caber A notícia Tá É o meio Desde aqui Ó Que eu tô achando Meu guri Talvez entre Talvez entre Vamos ver É que eu não quero empurrar mais Por conta da Desse problema aqui Que eu achei Ó Vamos ver se é suficiente Pra encaixar no disco Dá pra encaixar? Então Maravilha A gente agora Aperta aqui Mas eu vou ter que trocar Esse êmbolo ali O pistão Aquela tampinha Pra vocês trocar também A gente vai trocar ela Vou colocar acho que Um parafuso Allen A gente encosta Depois a gente aperta lá Ó Ó A gente vai fazer o processo inverso A gente vai vir aqui Encaixar no disco Ó Encaixou E vem na posição de novo Vem aqui Vem aqui Ó Encaixou Aí a gente vem aqui Com a nossa chave 12 Ó Aperta Mas não precisa Tipo sangrar Aperta bem Mas Eu tô na frente Né? Mas Não precisa sangrar Ó Aqui pra mim Sega o suficiente Aqui pra mim Seria o suficiente Ó Bora a gente vem Com a nossa rala em 5 Ó O suficiente O suficiente A gente fica a tampinha Daqui eu vou ter que comprar outra Eu vou comprar Se eu compro outros Diz aqui Malem sem cabeça Acho que isso aqui é M8 Não tem que parecer Só vai encaixar aqui Só vai encaixar Aí o seu de volta Depois eu vou medir Isso aqui E A tampinha lá Que eu tirei Olha Como é que tá Nível de brilho Que já refusenta Aí você bomba Ó Já voou Deixou Isso aqui mancha a pintura Tá? Então cuidado Vai bem devagar Ó Coloca a tampinha Vou colocar a tampinha aqui E apertar Pressionado Pra gente abre de novo Só pra gente poder É Fazer da freia Isso aqui mancha a pintura Não é como isso aqui Eu tenho que trocar tudo Então Não tô tanto preocupado Mas Deixa eu prender isso aqui Bom Agora a gente Bom O nosso freio Ó Até ele Encostou Já tá funcionando Já deu pressão aqui Já tá funcionando Agora a gente vai Fazer em outro vídeo Fazendo aqui a troca Do líquido Do fluido de freio Fazendo a sangria aqui Vamos ver se A gente consegue fazer Bem bacana Beleza É só o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você quer muito mais Controle automotivo Muito mais Controle de manutenção Deu alguns probleminhas Aqui com o rolo ali Mas a gente vai Dar um jeito De tudo aqui Então clica na bolinha Aqui do lado Se inscreve no canal Vai ter muito Controle automotivo Pra você Muito conteúdo ali Do nosso Gol Hallow e Fui